Camila mandou R$ 109,90. Boa tarde, essa é pra todos que tem Apple Watch ou AirPods. Você tem? O Instagram, Baldoviking, tem dicas pra utilizar ao máximo os dispositivos e ainda trabalhamos com uma linha completa em acessórios para os dois. Camila, eu vou olhar esse seu Instagram porque eu não sei mexer nessa merda desse Apple Watch. Você sabe mexer? Eu também não. Eu uso de relógio só. Era melhor ter comprado no relógio. Porque os caras falam, ah, você vai andar de bicicleta, dá pra pô. Ah, você vai jogar bola, dá pra pô. Academia, dá pra pô. Eu não acho nada. Olha lá, nem bateria tem, ó. Mentira. Você não carregou. Tá só na mão, só. Então, ó, arroba Baldo, B-A-U-D-O, viking, V-I-K-I-N-G. Entrem aí que tem dicas pra utilizar AirPods e Apple Watch e ainda tem a linha completa em acessórios pra esses dois dispositivos. Camila, eu vou entrar mesmo, tá? Baldoviking. Arroba Baldoviking. Baldoviking. Ficou muito bom. Ai, ai. Clara Buono. Não é bueno, hein, Clara? Buono. Eu só queria ser amiga de vocês. Ou o cara era fanho. Clara Buono. Ai, ele colocou errado. Ai, ele registrou errado. Eu não posso rir dessas coisas. Ela só queria ser nossa amiga, a Clara. Buono. Clara Buono. A gente somos amigos. Amigo Cizão. É verdade. Clara? Clara Buono. Clara Buono. Um beijo pra você. Obrigado por carinho com a gente. Sem palavras.